A Vicky, filha de Ana Paula e Roberto Justus, está completando hoje 11 meses de vida. E a Ana Paula compartilhou lindas fotos da pequena vestida de sininho. E na legenda ela escreveu, transforma meus dias nos melhores que já vivi. Te amo sem fim. Confira agora alguns vídeos da festa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje foram os meus parceiros, que eles elaboram o projeto inteiro em cima do tema que eu escolho. As cores, desenvolvem os doces junto com a Mari, a decoração. Tudo, gente. Elas são impecáveis. Elas planejam tudo e vêm aqui e executam desse jeito incrível. Olha essa sininho. Oh, meu Deus, que linda. Os docinhos todo mês, né? Sempre. Não abro mão da Mariana Junqueira. Olha esse bolo. Que coisa mais delicada, maravilhosa. Não dá, sério. A Mari se supera sempre. Todos esses objetos que a gente coloca, as decorações, tudo. Da Mariana Junqueira. Olha esse bolo. Que coisa mais delicada, maravilhosa. Não dá, sério. A Mari se supera sempre. Todos esses objetos que a gente coloca, as decorações, tudo. São da Bendito Amore. Eles têm um acervo maravilhoso de peças. Isso tudo também. A Estúdio Matri vai lá, escolhe pra mim. Elas são incríveis. E os balões do Alisson, que dão um charme especial no nosso mês-versário. Olha que legal que ele fez. Colocou plantinhas dentro das bolas. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri